O dia que eu briguei com a menina e só depois eu descobri que ela já tinha sido presa Dia de escola normal, fui pra escola, enfim, teve a festa de uma professora E daí foram duas salas, a minha e uma outra E nessa época eu tava com um amiguinho, um coleguinho, um amorequinho E daí beleza, ele tinha lavado pastilha esse dia e ele ofereceu pastilha pra uma menina e depois ofereceu pra mim Ele ofereceu primeiro pra ela e depois quando ofereceu pra mim eu não quis Mas não porque ele não ofereceu primeiro pra mim, sabe? A menina achou que eu não tinha aceitado porque ele não ofereceu pra mim primeiro, primeiro ofereceu pra ela Enfim, uma besteira, não dá nem pra entender de tão merda que é É só nordestino mesmo que toma um café quente desse num negócio de 30 graus Ai beleza, eu não aceitei e ficar achando ruim porque eu não quis a pastilha No meio do caminho, indo pra sala já, ela gritou assim na frente de todo mundo Ei, dá atenção pra ela, que ela tá precisando Eu fiquei sem ter onde enfiar a minha cara Beleza, cheguei na sala e fui falar pras minhas amigas Ó, ela fez isso, isso e isso E se ela vier mexer comigo, eu vou falar isso, isso e isso pra ela Só que enquanto eu tava falando pras minhas amigas A amiga dela, que era da minha sala, tava escutando tudo que eu tava falando E depois ela foi lá e contou pra essa menina E aí beleza, deu a hora de ir pra o intervalo E eu fui, belíssima Eu fui pro banheiro, eu tava com uma das minhas amigas E daí do nada ela chegou Bem peitosa, bem peitudo Os peitão bem pra frente, tá? Depois a gente virou colégio, mas enfim E daí ela falou assim Olha, você quando for falar de mim Você fale pela frente, você não fale pelas costas não, viu? Amor, nessa época eu tinha três coisas Uma depressão desorganizada Uma ansiedade desorganizada E uma raiva muito mal controlada Tem uma águia bem ali, ó Coisa linda, mãe Bonita, mãe Faz um barulhinho Eu falei assim Você vai tomar naquele canto Eu sei o que, eu sei o que Eu não lembro mais o que eu falei Mas eu mandei ela ir pra aquele canto E aí na hora ela fez assim, ó Nem parecia a mesma menina que foi lá mexer comigo, gente Ela começou a chorar Aí eu pensei, me lasquei Porque agora ela vai se fazer de vítima pra escola inteira E vão achar que eu fiz alguma coisa com ela Sendo que eu não fiz Só que a ideia dela foi muito boa Ela começou a chorar pra todo mundo sentir pena dela E aí todo mundo veio tirar satisfação comigo Qual o problema? Ela resolve comigo Eu resolvo com ela A briga é entre a gente A gente se resolve Acabou Ou a gente sente conversa Ou a gente se atraca Mete e morra uma na outra E é isso Todo mundo veio tirar satisfação comigo Beleza Entrei pra sala E aí depois na hora de largar Na hora de largar falaram bem assim Olha Ela tá lá fora te esperando Amor Esse tipo de frase Ativava o sangue quente Viu? Eu já fiquei com sangue quente Olhei pro lado Olhei pro outro Não vi ela Não vi Minha casa Deixar a minha bolsa em casa E voltei Que eu não sou nenhuma cagona Eu voltei pra saber o que ela queria comigo Parte 2 Do dia que eu briguei com a menina E aí só depois eu descobri que ela já tinha sido presa Enfim Como eu já havia dito no outro vídeo Eu fui na minha casa Deixei minha bolsa lá na minha casa E voltei pra escola Minha casa era do lado Voltei pra escola pra saber o que ela Queria comigo Foi um sou cagona, né? Tava morrendo de medo Mas eu fui Se vocês escutarem um zulu zulu É porque tem uma velha aqui falando da vida dos outros Pera aí Aí beleza Quando eu cheguei lá Tava aquele Aquele namoriquinho Tentando me defender Ele tava lá dizendo que Pedindo desculpa Pedindo desculpa Eu não acredito não Que tu tava pedindo desculpa de quê? Que eu não fiz nada E outra coisa Se ela não era de briga Se ela não era disso Ela chegava em mim Sentava e conversava Falava Eu não gostei disso Disse disso Que você fez Falava que eu não gostei Que ela fez também E a gente ia se resolver Mas não Ela fez o maior E a escola toda Já sabia que a gente ia brigar Aí beleza Eu olhei pra ela Não vi a menina De jeito nenhum Não encontrei Nem minhas amigas viram Ninguém viu Aí eu peguei Andei Aí viu que eu passei na frente dela Eu peguei aqui Um negócio de árvore Gente Esqueci o nome Pelo amor de Deus Um tronco de árvore E aí eu fiquei lá Sentadinha esperando Ela vir falar comigo Porque amor Eu não ia Não era ela que iria falar comigo Então ela ia falar comigo Porque eu não parei Pra falar com ela Daí beleza Quando ela chegou Já chegou um grupão Já fechando uma roda De menino, menina Enfim, todo mundo E aí Ela começou a falar Falar, falar, falar Falar, falar E eu não sou muito de falar Nem Não sou muito de falar Tipo assim Se você vai brigar Você já vai logo e briga Você não fica Ai por que é isso? Por que é aquilo? Não por que é isso? Porque aquilo não é E acabou Aí ela falou lá As coisinhas dela E eu admito Eu rebaixei muito o nível Eu até acho que eu pedi Desculpa pra ela Depois Porque eu falei muito Palavrão Eu xinguei Minha gente Eu xinguei ela de tudo Que era nome Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Não sei se Rapaz Tanta coisa que realmente Eu não deveria Aí na hora que eu xinguei ela De tudo isso Eu só vi os cabelos dela Vando assim Eu falei agora Subi em cima do tronco Na hora que eu fui pegar ela Pra bater nela Agora vocês vão entender Antes disso Tinha uma amiga dela Que já tava querendo bater em mim Todas as amigas dela Tavam querendo bater em mim Por que é que ela mesmo Não veio bater em mim? Por que as amigas dela Tavam vindo bater em mim? Daí beleza Na hora que eu subi em cima do tronco Pra pular em cima dela O menino separando E aí na hora que eu fui descer Não sei o que aconteceu Ela me empurrou Não sei Eu bati em uma menina Sabe aquela amiga dela Que é da minha sala Que escutou tudo E foi falar pra ela Então essa amiga Eu sem querer Bati nela Tipo encostei assim E ela me empurrou Na hora que ela me empurrou Amor Eu fechei o olho pra tudo Só eu enxerguei ela Com o olho só E aí ao invés de bater na outra Eu fui bater na amiga Que tava na minha sala Não sei se vai dar pra ver Gente Eu vim contar uma história Que eu esperei muito tempo Pra contar Porque eu não sei se vai ter Muita visualização ou não E eu não queria levar um processo Então eu esperei Já fazem seis meses Que eu tô com essa história Na cabeça pra contar aqui E eu não contei Por conta disso Com medo Enfim Há uns meses atrás Eu fiz estágio Numa clínica de estética Bem conhecida Aqui na nossa região Tem várias filiais dela Inicialmente O meu estágio Era pra ser Na área da biomedicina estética Mas quando eu comecei a trabalhar lá Eu vi que eles não faziam Estágio pra biomedicina E eles me mandaram Pra parte de estética mesmo Estética corporal e facial Onde eu fazia limpeza de pele Massagens Manuseava os equipamentos E tudo Coisa que pra mim Não era interessante Porque eu já trabalhava com isso Eu já tenho Vários cursos nessas áreas Cursos especializados E formação pra fazer isso Então não tinha por que Eu fazer um estágio nessa área Mas tudo bem Eu já tava trabalhando Eu trabalhava feliz Tava ganhando dinheiro Beleza Eu ainda não tinha minha clínica Um belo dia Fui atender uma moça Era um inverno Mas faz mais ou menos um ano Era nessa época do ano Tava bem frio E quando a gente atendeu Um paciente nessa clínica Chegava uma ficha pra gente Escrito o que aquela pessoa Tinha comprado Na ficha dela Tava escrito que ela tinha comprado Um pacote com várias coisas Mas naquele dia Ela ia fazer uma drenagem linfática Eu perguntei pra ela Onde era Porque a drenagem linfática local Pode ser em vários lugares Pode ser no rosto Pode ser no seio Na barriga No peito Na barriga e no peito Enfim Vocês entenderam Ela falou pra mim Que ela tinha feito prótese Então era pra ser de mama Mas ela queria fazer Também da remodelação Ou seja Uma facial Acontece que na ficha dela Eu só podia fazer uma Então eu falei pra ela assim Ó Só tem uma aqui Mas eu vou encaixar as duas No mesmo horário Já que você quer muito Fazer as duas Ela falou Beleza Não quis entender muito bem Mas beleza Como tava muito frio Já falei pra vocês A sala não tinha janela Sabe aqueles negocinhos Que tem banheiro Que fica girando Pra circular Tem na sala lá Aquilo tava ligado Porque quando liga a luz Aquele negócio liga E ele fica fazendo barulho E ela começou a implicar pra mim Que o ar condicionado Tava ligado E não tava ligado Inclusive o controle Nem fica com a gente O controle fica lá na recepção Eu falei que não tava ligado Mas se ela quisesse Eu podia ligar a manta térmica Que fica em cima da maca Pra aquecer a maca Só que ela demora um pouquinho Pra ligar Tipo questão de um minutinho Pra aquecer Só que gente Tava muito frio E era uma drenagem Ela precisava tirar a roupa Pra eu fazer a drenagem Ficar de calcinha Sutiã Biquíni Enfim E ela jurou Que não Que eu não tava atendendo ela Porque ao ar Quando ela tava ligada No frio E que a manta não tava ligada Ela saiu da sala surtando Pegou e limpou A cara dela Cheia de maquiagem Na toalha branca E saiu berrando Falando que eu não queria Atender ela Que eu era uma péssima profissional Que não sei o que Que não sei o que lá Só que as meninas da recepção Já conheciam ela E sabiam que ela era barraqueira Gente, curte pro parte 2 Não vai dar tempo de falar tudo Eu tava ansiosa Pra que alguém comentasse Pra falar o parte 2 Uma pessoa comentou Eu vou fazer parte 2 Quem não quiser assistir Fosse E daí, né, gente Todo mundo já conhecia Aquela cliente Aquela paciente lá Ela era assim, ó Ela encrencava com tudo Tudo ela achava ruim Tudo não era do jeito Que ela queria Que tudo tinha mentido Pra ela Enfim Ela encasquetou Que tava com o ar Condicionado ligado Daquela merda Daquela sala Aí As meninas da recepção Entraram lá na sala Olharam pra mim E eu tava com a cara Apavorada Porque a mulher Saiu da sala Berrando E me xingando de tudo Que eu não sabia O que eu tava fazendo Que eu não queria atender ela Que eu era mal educada E não sei o que Elas entraram lá na sala Depararam comigo assim Prestes a chorar Olharam o ar-condicionado Viram que tava desligado Perguntaram Onde é que tava o controle Falei que o controle Tava lá na frente Com elas E os controles Tem número Então ela sabe Que realmente o controle Não saiu de lá O controle ficou lá na frente Eu não liguei o ar-condicionado Eu falei Eu acho Que ela tá achando Que o ar-condicionado Tá ligado Porque esse negócio Fica fazendo barulho Daí elas foram na maca Botaram a mão Falaram Tá tudo bem Gabi Fica tranquila A gente vai conversar com ela Mas fica tranquila A gente sabe Que ela é encrenca e tal Aí tá Passou Ela foi embora Chorando Ela fez o maior escândalo Assim ó Ridículo Ela voltou Outro dia Pra ser atendida Eu falei Que eu não ia atender ela Outra menina Foi lá atender ela Aí Essa outra menina Ela contou Pra menina Que eu maltratei ela Que eu fiquei fazendo Ela passar frio Meu Inventou assim ó E a menina Era minha amiga Depois ela me contou tudo Aí ela pegou E falou Que mostrou foto De todo mundo Que trabalhava E ela não reconheceu ninguém Ela falou Ai provavelmente Demitiram a menina E eu tava lá Do lado Atendi uma pessoa Porque é Três macas Uma do lado da outra Atendi uma pessoa Do lado dela Ela nem me reconheceu Ela nem sabia Que era eu Ela tava assim ó Fora E o que ela queria Aquele dia Era estragar Acudir ao julguinho Ela conseguiu Porque acabou Com o meu dia Fiquei super triste Porque imagina né Tô lá no estágio né Aí a pessoa vai Berra Fala que eu não tenho Amor pela profissão Que eu tô atendendo ela mal Que eu não sei fazer nada Não sei o que Acabou com o meu dia Fiquei super triste Ainda bem que todo mundo lá Sabia que ela era Uma baita de uma Como é que fala Que faz barraco Barraqueira E que ela só queria Arrumar confusão E ela não conseguiu Porque Porque não conseguiu Ninguém mais na clínica Eu queria atender ela Não sei o que aconteceu Depois Porque eu saí de lá E foi isso gente Mas tem outras histórias Ainda assim ó As pessoas Quando elas tão pagando Por alguma coisa Elas acham que elas Têm o direito De cagar na cabeça Das pessoas E é isso né E não é Não é bem assim É isso A história é bem Nada a ver né Mas eu juro Que na minha cabeça Parecia uma história Muito assim ó Eu tenho que contar As pessoas precisam saber disso Eu tenho que contar